E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier e hoje é dia de vídeo novo no canal. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente, não vai ser uma gameplay. Hoje o nome do vídeo vai ser Desafio dos Pontinhos. Eu vou estar fazendo um desafio para vocês que são inscritos do canal e para quem não for inscrito que estiver vendo esse vídeo, se inscreve aí para estar acompanhando os meus vídeos, beleza? Eu vou mostrar a vocês como que vai ser esse Desafio dos Pontinhos aí, beleza? Vamos lá. Beleza galera, o Desafio dos Pontinhos vai ser o seguinte. Vocês vão pegar uma folha de papel, uma caneta ou um lápis que estiver por perto aí e vocês vão fazer 12 pontinhos numa folha de papel e vocês precisam fazer 5 linhas retas sem passar pelo mesmo pontinho duas vezes não pode fazer linha curva, é só linha reta e quando vocês terminarem o último pontinho, a última linha reta vocês precisam ligar essa última linha reta na primeira linha reta que vocês fizeram e vocês tem que passar por cima de todos os pontinhos sem passar por cima deles duas vezes, beleza? Então, o desafio vai ser esse, o desafio está lançado quero ver quem vai conseguir fazer isso aí comentem aqui embaixo no vídeo quem conseguir fazer o desafio e para quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí para estar acompanhando os meus vídeos de gameplay e desafios que eu vou estar fazendo a partir daqui dê o like no vídeo se você estiver gostando e assim que possível eu vou estar postando a resposta do desafio dos pontinhos aqui no canal para vocês saberem qual é a resposta, beleza? Então é isso aí galera eu vou deixar vocês tentarem fazer o desafio aí e em breve vou estar postando a resposta para vocês então até a próxima, bom desafio e valeu!